E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Grande honra estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos apresentar, na sessão de recordações do nosso canal Sérgio e Ana Cadê, dois micos, ou dois King Kongs, que eu consegui passar. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê. O primeiro mico, com a presença do meu bom Fábio, piratinha, seu boneco. Um almoço, fui convidado para um almoço, ali no antigo Grande Parada Sul. Fizemos umas imagens legais, aonde eu fiz umas tomadas de cima da carroceria dos Jacas. E a surpresa vocês vão ver aí no decorrer do nosso conteúdo. O segundo mico, King Kong, ganhei um presente, eu e a Ana, ganhamos um presente do seu Humberto Fucke. Inclusive estou vestindo o presente aqui, camiseta do grupo Homens de Fé. Ganhei um presente, o resultado vocês vão ver em seguida. Pois é, meus bons, um grande abraço para vocês, um abraço fraterno. Tudo de bom. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dá uma curtida aí, que isso faz bem, fortalece. Pois é, tudo de bom para vocês, até o próximo. Um abraço. É isso aí pessoal, vamos para uma imagem especial, até então inédita, de nossa parte. Aqui de cima, aqui do cargueiro do Fábio, o jacão dele. Vou mostrar para vocês aqui, as imagens aqui, como é que é aqui de cima. Aqui o Pará da Sul. E aí pessoal, tudo legal? Legal. Aê, nota 10. Guerra, lá no outro lado, Pará da Norte. É, tudo tranquilo. Um abraço a vocês. Ah pessoal, acabei de fazer um vídeo aqui de 10 minutos com a turma e descobri que não estava funcionando, cara. É, bem do tipinho mesmo. Mas estamos aqui na Pará da Sul. Estamos aqui com o Fábio. Estamos aqui com o Márcio. Estamos aqui com o Silvio. O Márcio e o Silvio estão conosco lá no GIE. Acabei de colocá-los. Então estamos aqui com a dona da pensão, a Ana. Está aí o Fábio. O Fábio. O Silvio, lá no fundão. Aqui comigo. O Márcio. Piratinha. Aí estamos aqui, né pessoal? Fomos convidados aqui para mais um lanchinho básico. Aê pessoal. O Sr. Humberto trouxe de presente para nós ali, a dona Cristal. E aí, Humberto? Ô bicho. Legal, legal, legal. Como é que está? Como é que está? Ai, como isso é bom. Como isso é bom. Ai, meu Deus. Tem um presente aqui, ó. Agora eu não vou mais passar a sede. Aqui é uma camiseta que nós estamos com medo. Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, amiguitou. Grupo homens de fé. Nós 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 Quatro erros de gravação Representando aqui o meu pulmão estradeiro Não temos bandeira A gente não tem bandeira A gente não tem grupo O nosso grupo é aqui São os amigos que a gente faz aqui E Estou feliz Olha só Vou me permitir Que chique Obrigado 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 Humberto Pessoa que a gente ama Pessoa que a gente gosta Não é porque ele está ali Num FH Animo modelo 2017 É que a gente vai deixar de gostar De um do outro Aquilo ali Vermelhão aqui não conta nada O que conta aqui está aqui dentro Aqui da cabeça de cada um Beleza pessoal O recado está dado Passando aqui Nos chama que a gente vem aqui No 104 Um abraço Um abraço Um abraço